Tarde de quarta-feira 16 e olha só o climão de chuva que desponta nos céus do Oroz com direito a trovões. A gente já passando por aqui resolveu parar para poder mostrar para vocês esse cenário belíssimo nos céus do Oroz. Olha e parece-me que já está caindo os primeiros pingos por aqui e a gente claro fica a pedir a Deus chuva, porque nós estamos precisando de chuva. Principalmente os nossos reservatórios, muita água vindo ali da região de Jucás Cariús para o Açú de Oroz. Muita chuva na região do Cariri que beneficia diretamente o grande guerreiro Açú de Oroz. E olha, começou a cair os primeiros pingos aqui no Orozinho, viu? Oh, graças a Deus! Manda chuva, Senhor meu Deus! Estamos precisando! E a gente claro, sempre registrando tudo com vocês e para vocês. Um cheiro no coração! E a gente claro, sempre registrando tudo com vocês e para vocês. E a gente claro, sempre registrando tudo com vocês.